Agora eu quero fazer um pequeno exercício com vocês, é o seguinte, eu quero que vocês coloquem no papel de vocês, pode virar uma folha, deixa uma folha em branca, colocar assim, sonhos, sonhos para esse ano, então vocês vão colocar só 5 sonhos para esse ano no papelzinho aí, pensa com bastante calma e coloca aí 5 sonhos de vocês aí. A Samira falou ali agora, mas se eu for colocar o meu sonho aqui, o meu sonho agora, ele é diferente, é diferente da minha realidade, você não tem que olhar a sua realidade, não precisa olhar a nossa realidade porque sonho é sonho, sonho a gente está sonhando, sonhar grande, sonhar pequeno gasta mesmo tanto de energia, pode mudar o esforço para realizar, a Samira está falando que ela quer um lote, por que você quer um lote mesmo? Pega o microfone para a Samira, vamos bater um papo com a Samira. Eu sempre escutei histórias assim, uma pessoa comprou um lote que ficava em um bairro distante que ele comprou de 5 mil, passou dois anos depois, o mesmo lote ele revendeu por 26, 50 mil reais. Nossa! Então eu sempre, eu escutei casos... Nunca vi isso na vida, mas tá bom. Então, diz que aqueles casos de Santo Agostinho, aquele bairro, diz que as pessoas que compraram um lote no início, hoje venderam com preço muito maior. Hoje. Hoje. Início são 10 anos atrás. É, sim. Então, nesse pensamento, eu sempre quis... Porque valoriza, né? Por valorizar. Ela falou comigo o seguinte, ela quer comprar um lote, por que comprar um lote valoriza, é seguro, ela não tem risco de perder o dinheiro dela, nem nada daquilo. Quem mais... E casa também, né? Tem gente que acha que casa e lote valoriza. Quem acha que casa e lote valoriza, gente? Levanta a mão pra mim, só pra eu saber. Galera, acha que não valoriza? Você comprou uma casa... Vamos lá. Você comprou uma casa de 100 mil reais. Passou 5 anos, essa casa ainda é 100 mil reais? Ela valorizou? Ela valorizou? Ela não valorizou? Não. Ela não valorizou, tá? Aí você presta bastante atenção. A casa não valorizou, o dinheiro desvalorizou. Tá? Por quê? Ah, quem comprou um lote no Santo Agostinho, pagou 100 mil, hoje é 300. Ele triplicou o dinheiro. Beleza, irmão. Mas quando ele comprou o lote, a coca era um real. A coca hoje é... Quanto que é uma coca? Nem sei. Quanto? A coca hoje é 6. Ele valorizou? A retornada. Quanto? Ah, a gordinha entende o preço de coca. Pera aí. Qual que é o preço de coca? 9. Então, vamos lá, ó. A coca era 1 quando ele pagou 100 mil no lote. Presta atenção que isso aqui é importante, gente. Parece que é brincadeira, mas é sério. A coca era 1 real quando ele pagou 100 mil no lote. O Big Mac era 1 real quando ele pagou 100 mil no lote. Agora o lote é 300 mil, tá? Ele teve uma valorização de 300%. Valorização. E a coca teve uma valorização de 900%. O salário mínimo era 100 reais, 140 reais, 240 reais. Sei lá quanto que era o salário mínimo 10 anos atrás. O salário mínimo agora é quanto? 1.000 e? 1.030. Mais uma vez eu pergunto. Ele valorizou ou o dinheiro perdeu o valor? Ele não valoriza. Nada valoriza. As coisas não valorizam. O dinheiro desvaloriza. Você consegue fazer mais dinheiro agregando mais valor a curto prazo. Quando você empata o dinheiro, não é que ele valoriza. Então, tipo assim, não é que a coca ficou mais cara. É que precisa de mais dinheiro pra comprar a mesma coisa. A gente precisa de mais dinheiro pra comprar a mesma coisa. Eu quero que vocês pensem assim. Vocês lembram antes de existir o Minha Casa Minha Dívida? Quanto que custava uma casa? As casas comuns custavam 50 mil reais, não é? Você conseguia comprar uma casa por 50 mil reais. Depois que fizeram Minha Casa Minha Dívida, o mínimo lá era 120 mil, se eu não me engano, o piso. No dia seguinte, não tinha casa de 50 mil mais. Só tinha casa de 120 mil. Por quê? Porque foi dado acesso à população pra eles poderem comprar com crédito. Por isso que eu falo Minha Casa Minha Dívida. Não é Minha Casa Minha Vida. Porque vai ficar pagando uma dívida por um bom tempo. 32 anos. Não tem problema nenhum, por enquanto. Depois vocês vão entender. Não tem problema nenhum. Mas assim, então não é que o imóvel valorizou. É uma bolha que começou a ser inflada, que começou a ser criada e foi criada ali. Quem tinha imóvel nessa ocasião pode ter ganhado dinheiro, que não é que valorizou. Ele ganhou dinheiro porque ele realizou um investimento. O que é realizar um investimento? Eu invisto mil reais numa coisa, agora ela está valendo dois mil, eu vendo. Isso é realizar. Aí eu vou e pego, aí eu tenho lucro. Se eu não realizar, eu não tive lucro. Se você tem uma casa que você comprou por 100 mil e hoje ela vale 200 mil, você não valorizou, você não dobrou o seu patrimônio. Você não dobrou. Você só dobra na hora que você realizar. Porque na hora que você, se você quiser realizar, eu tenho certeza que não é isso aí. Você vai ver que na verdade, se você comprou uma casa de 100, na sua cabeça agora ela é 200, coloca ela à venda. Aí você consegue vender ela por 180. Aí você realizou. Só após concretizar a ação. A transação, ela tem um começo e um fim. E ela só é positiva ou negativa após o fim. Durante a transação, você não sabe ainda se ela é positiva ou se ela é negativa. Porque está sempre oscilando. Vai para cima, vai para baixo, vai para cima. Pode estourar uma bolha. Dá uma bolha, nós já temos. Pode estourar uma bolha. Aconteceu nos Estados Unidos. Aconteceu nos Estados Unidos. A pessoa tinha um imóvel e o imóvel valia 1 milhão de dólar. No dia seguinte, o imóvel valia 400 mil dólares. E ele tinha uma dívida de um financiamento de 1 milhão de dólares. A crise de 2008 foi isso. Por isso que estourou. Por isso que as pessoas devolviam as casas para o banco e quebrou um monte de banco. Por quê? O banco emprestou 1 milhão para o Felipe comprar uma casa. Aí, aconteceu, estourou a bolha. Aquela casa que era 1 milhão, agora está valendo 500. E aí o Felipe falou, eu não vou pagar, é melhor devolver para o banco. E devolve para o banco e o banco, quase todos os bancos sofreram muito e quebraram um monte de banco. Então, assim que se cria uma bolha e como que se estoura uma bolha. Então, imóvel não valoriza. Nada valoriza. O dinheiro perde o valor e a gente consegue. Por isso que é importante a gente ter o nosso dinheiro sempre alocado, sempre investido, nunca em poupança. Por quê? Porque ele tem que ir corrigindo. Ele vai se corrigindo. Então, tipo assim, as coisas vão ficando mais caras. Então, o seu dinheiro tem que ir aumentando. Não é que você tem mais. É que você precisa de mais para fazer o mesmo. Então, não é que, por exemplo, se eu faço uma aplicação de 100 mil e daqui a um ano ela tem 110 mil. Não é que eu ganhei 10 mil. É que o que eu comprava com 100 mil no início do ano, agora eu preciso de 110 mil para comprar. Então, é uma grande ilusão isso daí. Então, só para todo mundo ver o contrário. Todo mundo acha que está valorizando. Vocês querem saber sobre casa? O que eu penso sobre casa? Vou dizer para vocês o que eu penso sobre casa, sobre imóvel. Eu penso que imóvel é o seguinte. A gente tem que ter imóvel para a gente alugar para quem não tem imóvel. E que o nosso imóvel deve ser alugado. Onde que a gente mora. É o que eu penso. Por quê? Vamos fazer conta simples de papel de pão aqui para vocês. A minha casa. Vamos dizer a minha casa, porque a minha casa não... Eu já moro. Vamos dizer a casa que eu morava. A casa que eu morava, a mulher me ofereceu ela para eu poder comprar. Por 3 milhões e meio. Olha que número bonito. Muito zarinho. 3 milhões e meio. Prestem atenção. A mulher me ofereceu eu comprar essa casa por 3 milhões e meio. Eu morava nessa casa de aluguel. E eu pagava 5 mil reais de aluguel. Só que tem mais um ponto. Essa casa, ela gerava a própria energia elétrica. Então vamos tirar aqui mil reais. Desse valor. E ela também gerava a própria água. Então ela não paga nem água nem luz. Vamos tirar aqui mais 500 contas. 500 contas é muito, né? 200 reais. Então eu morava numa casa de 3,5 milhões. A um custo de 3.800 reais por mês. Vamos colocar aqui 3.800 de custo. Isso aqui, aluguel. Moradia. Então esse é o meu custo de moradia para morar na mansão. Então imóvel para a gente morar, no nosso padrão, que a família de vocês merece, não vale a pena comprar. Na minha opinião. É o Kaiser falando. Por quê, gente? Porque é o seguinte. Eu fiz a cagada de comprar uma casa. Fiz a cagada de comprar uma casa. E é o maior arrependimento que eu tenho na minha vida. Porque é o seguinte. Eu tenho... Eu investi numa casa. Eu comprei uma casa por 1,7 milhões. E eu coloquei mais 1,3 em reforma. Vamos lá. Comprei uma casa por 3 milhões. Mais simples. Comprei uma casa por 3 milhões de reais. Que, teoricamente, foi avaliada recentemente por 4 milhões e meio. Quer dizer que eu ganhei? Não. Por quê? Porque eu só sei se eu vender. Às vezes, se eu colocar lá a venda por 3 milhões, eu vendo. Às vezes, se eu colocar lá a venda por 4, eu vendo. Às vezes, eu colocar lá a venda por 2,5 milhões, é o que eu vou vender. Entendeu? Então eu não sei se eu ganhei ou se eu perdi. Eu só sei de uma coisa. Que eu me lasquei. Porque é o seguinte. Se eu tivesse investido esses mesmos 3 milhões, 3 milhões, nem os 3,5. 3 milhões em uma aplicação, na aplicação que eu não quero mexer, numa renda fixa, naquela mais idiota, naquela que não tem risco, aquela bobinha e tal, eu teria uma rentabilidade por mês de 30 mil reais. Tá bom? Só para vocês terem uma ideia. Então, eu gastei 3 milhões para eu economizar 3.800 reais. Você entende o quão idiota eu me sinto? Então, tipo assim. Né, Breno? Então, assim. Mas se você comprar financiado, no preço que você paga no aluguel, vale a pena? Não sei. Acho que não. Por quê? Porque se você emprega esse dinheiro em outro lugar, se você emprega esse dinheiro em construir patrimônio, em construir riqueza, você vai poder morar cada vez em lugares melhores e melhores melhores. Agora, você imagina se eu pego aqueles 3 milhões, eu vou lá e compro em lote, Samira. Ah, a gente vai lá e compra em lote. Eu vou lá e compro 10 lotes. Não vou colocar 10 lotes, vou colocar 5 lotes aqui. Eu vou lá e gasto 1 milhão e meio comprando 5 lotes. Nesses cada lote desse, eu construo duas casas. E eu estou morando de aluguel. Numa mansão de 3.5 milhões. E eu estou morando de aluguel. Se eu vou lá e construo duas casas, em cada um desses 5 lotes, eu tenho 10 casas com esse mesmo negócio. E cada casa dessa estaria valendo aí na casa de 500 mil reais. Por que a casa vale 500 mil reais se a gente gasta 220 para construir ela? Alguém sabe? Por causa do acesso ao crédito. Porque está fácil financiar. O que significa que a gente está numa bolha. Então, beleza. A gente aproveita isso, a gente usa isso a nosso favor. A gente vai lá e faz isso. Agora você pegou aqueles 3 milhões e agora você transformou ele em 5 milhões. Você pode tirar aqui 60 mil reais por ano para você pagar, para você morar em uma mansão. Então, não faz o menor sentido, tá? Sendo bem sincero para vocês, estou dizendo assim. É broxante, né, gente? Eu sei que é bem broxante porque todo mundo quer ter a própria casa. Eu também. Só que eu acredito que casa é bom para os outros, não para nós. Nós estamos falando de pertencer no 1%. Não estamos falando de 99%, tá? Estamos falando do 1%. Como 1%, o ideal não é você ter. a possuir, é você ter acesso, tá? É você poder usar. Então, até qualquer coisa. O Flávio Augusto, fizeram pergunta para ele, ele até respondeu isso. Ele falou assim, você tem avião? Ele ter, possuir é irrelevante. O que importa é ter acesso. Eu falei, cara, que soco na cara que eu tomei. Porque, tipo assim, é muito melhor você fretar e usar do que você ter. Do que você ter tanto dinheiro empatado em uma única coisa. Com risco muito grande, né? Por que o risco muito grande? É que entra o pior risco de todos, na minha opinião. As minhas aplicações financeiras, do jeito que eu vou ensinar vocês a fazer, elas só são sujeitas a um negócio chamado risco país, risco Brasil. E é um negócio assim, que em caso desse risco, não tem o que fazer. Tipo, vai dar ruim para todo mundo. É que nem 11 de setembro, se você tinha dinheiro aplicado em 11 de setembro, você perdeu dinheiro. É igual o Joesley Day, a bolsa chama Joesley Day, o dia que o Joesley vazou o áudio com o Temer. Se você tinha dinheiro aplicado, irmão, vazou, não importa o quanto, você perdeu. Não importa o quanto você preparou para aquele momento. Então, assim, sobre o sonho aí, o sonho da casa, se alguém pensar em riscar o sonho da casa, não é esse o objetivo. Só todo o negócio é o seguinte, é importante a gente saber. entender... Não, você já comprou uma ação de mim já, Fih, calma aí. Mas ainda dentro de casa, você consegue fazer outras coisas por causa desse sonho. Porque a casa é uma grande oportunidade, porque 99% da população está em busca desse sonho, vivendo esse sonho, trocando esse sonho. Então, a gente nunca vai estar satisfeito. A gente compra uma casa, a gente quer trocar ela em uma maior, em uma melhor, e vai indo e vai indo assim para sempre. Não é, Cristina? A Cristina está querendo trocar a casa em uma casa maior. Isso é normal. Todo mundo vai fazendo isso. Isso é muito bom. Você pode até usar isso a seu favor. Se você tiver com o recurso que a gente vai ensinar vocês a fazer, você consegue usar uma estratégia. Se der tempo de falar, vocês me lembram de falar depois aqui, que é tipo bola de neve. Que a gente consegue pegar o nosso patrimônio e ir dobrando, triplicando, quintuplicando ele em um ano. Só para vocês terem ideia. Eu comprei o imóvel, que eu estou vendendo agora para o Felipe, por dois milhões de reais. O negócio está fechado. Deve voltar atrás, depois você saber o que eu vou falar aqui não. Parabéns, Felipe. É o seguinte. Eu comprei um prédio, há um ano, avaliado em 600 mil. Comprei por 250 mil reais. Depois disso, eu fui e comprei um outro lote por 80 mil reais. Aí eu comprei um carro, CLA, aquela Mercedes que o Marquinha andava. O valor dela é 130 mil reais. Eu comprei ela por 45 mil reais. Estou querendo mostrar isso aqui para vocês por um objetivo. Aí tinha um outro carro que eu também tinha comprado por 100 mil reais. Acho que é isso aqui. E o valor dele é 200 mil. É o seguinte. Eu peguei isso aqui de custo. Saiu do bolso do Kaiser. E eu troquei isso aqui mais 280 mil em um imóvel que eu comprei, teoricamente, por 1,6 milhões. O cara me vendeu imóvel por 1,6 milhões. Mas para mim não foi 1,6 milhões. Para mim foi isso aqui. A soma disso aqui dá quanto? 250, 300, 480. Então eu comprei um imóvel de 1,6 milhões por 480 na planta. Daí eu fui no Felipe. Fui, Felipe. Então é um imóvel aqui que o negócio é o seguinte. Você comprar na planta é 2 milhões. Se você esperar ficar pronto de venda por 3. Aí a gente passa para o cara por 2 milhões. Aí só o que eu faço com esse imóvel? Eu vou morar nele? Eu vou fazer o que com ele? Não. Eu vou pegar ele, colocar uma cenourinha. Você já viu que esse desenho que a gente coloca? O burrinho anda com a cenourinha e vai seguindo a cenourinha. Vai guiando. Coloca uma cenourinha, cenourinha para poder justificar. Por quê? Por exemplo, se eu quisesse pegar esse imóvel dando só... Isso aqui é um M. Dando só as trocas, eu não conseguiria comprar. Eu só consegui fazer essas transações porque eu dei isso mais isso. Por quê? As pessoas estão sempre apertadas. Todo mundo. Por que eu comprei um carro... É isso que eu acho que todo mundo quer saber. Por que eu comprei um carro de 130 por 45? Alguém sabe? Por que eu comprei um lote que eu vendi por 200 por 80? Por que eu comprei um carro de 200 por 100? Alguém sabe por quê? A vista? Necessidade do cara? Não. Porque é o seguinte, porque eu não queria comprar nenhuma das coisas que eu comprei. Olha que interessante isso. Eu não queria comprar nada disso. Então, entenda uma coisa. Numa transação comercial... Na parte da tarde agora vai fritando um pouquinho o cérebro, tá, gente? Numa transação comercial, quem quer está em desvantagem. Numa transação comercial, quem quer está em desvantagem. Se eu quero comprar uma casa do Felipe, eu estou em desvantagem na negociação. Eu que quero comprar, ele pode fazer o jogo duro e cobrar mais caro. Se eu quero vender uma casa para o Felipe, eu quero vender. Porque eu estou em desvantagem também. Quem estiver controlando a ação está em desvantagem. Quem tiver o desejo está em desvantagem. Quem tiver a vontade está em desvantagem. Por quê? Porque é o seguinte, quando você não quer... Vou dar um exemplo. Esse lote de 200 mil, acabei de passar por 200 mil, que entrou para mim por 80. O cara chegou para mim e falou assim, tem um lote de 200 mil, tá, 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 tá. Não, você quer comprar? Eu falei, não. Pô, meu, você quer comprar? Não, obrigado, agradeço. Eu faço 150 mil. Não, cara, eu não quero comprar. Obrigado. Pô, meu, eu faço para você 100 mil. Não, eu não quero comprar. Eu não quero lote lá na ponte que caiu. Eu não quero, obrigado. Meu dinheiro está guardado. Esperando boas oportunidades. Deixa ele lá quietinho. Eu estou rendendo. Estava rendendo. Não sei se sabe o que é rendendo, né? É reajustando. Ele está lá, deixa ele lá. O cara, não, não. Aí a pessoa falou assim, não, Kaiser, eu preciso que você me ajude. Se você não me ajudar nisso aqui, eu estou lascado. Vai destruir tudo. Então, tipo assim, pelo amor de Deus, me dá 80 mil nele. Ele falou, cara, eu não quero comprar. Você quer 80 mil nele? Sim, eu quero 80 mil nele. Toma 80 mil. Pronto. Entendeu como que se negocia? É só não querer. É só não querer. Esse carro, esse carro mesmo, a Mercedes, a Mercedes, a tabela dela é 130 mil. O Otávio chegou, não, 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 não. Falei, eu não quero. E por quê? Gente, o que eu estou ensinando para vocês aqui tem tanto valor que vocês não têm ideia. Que é o seguinte. As oportunidades se apresentam para quem está preparado. Então, a gente tem que estar preparado para as oportunidades. Por que crise é bom? Por que crise é bom? Vou dar um exemplo para você. Imagina o seguinte. Vamos brincar como se fosse o carro do Otávio. Quando não tem crise, o cara quer vender um carro de 100 mil reais que ele tem. Ele vai em uma agência, a agência oferece 70. Nossa, o cara está perdendo 30. Ele vai em outra agência, a agência oferece 65, outra 75. Fica ali naqueles negócios. Isso é num momento que não tem crise. E daí, o cara está ali de boa. E ele vai lá e tal. E se ele quiser, ele liquida. Ele realiza ali. Então, ele teve um prejuízo na realização. Ele realiza ali. Quando tem crise, é muito bom para quem tem dinheiro. Para quem está preparado. Para quem se preparou para a crise. Para quem, durante os sete anos de fartura, se preparou para os anos seguintes que viria. Se você pegar a própria história da Bíblia, deixa eu ver, cara, isso. Que José comprou todo o Egito. Todas as posses. Até as pessoas se venderam como escravos. Por quê? Eles estavam preparados. E os outros não. Então, quem se prepara é muito lindo. Olha o que acontece. Não tem crise. O cara pega o carro de 100 mil, vai na concessionária e vende por 70. Pega o carro de 100 mil, vai em uma loja de revenda, o cara vende por 60. Crise. O cara chega na loja, na concessionária, que antes pagava 70, e fala, eu estou com esse carro aqui de 100 mil. Ele fala assim, a gente não está comprando. O cara, como assim não está comprando? Não, a gente não está comprando. Mas como assim? Você não paga nada? Nada. A gente não tem como fazer oferta nenhuma. Aí o cara desespera. Mas nem 50 mil, nem 40 mil, nem 30 mil, nada? Nada. Não tem como fazer oferta nenhuma. Então, aí o que acontece nesses momentos de crise? Um é o cara tem uma oferta de 70, outro ele tem de 60, e outro ele vai na concessionária. A gente não está comprando, ele vai na outra. A gente não está comprando, ele vai na outra. A gente não está comprando. Ele chega no Kaiser. Kaiser, me salva. Eu não quero. Entendeu? Eu não quero comprar. Eu não preciso. Aí alguém entra aquele negócio. Eu não preciso. Eu não quero. Não tem por que eu comprar. Se eu comprar, aí eu deixo bem claro. Isso aqui não é errado, gente. Eu deixo bem claro para a pessoa. Eu deixo bem claro para a pessoa o seguinte. Um dia esses dias, um brotherzaço meu veio e me pediu dinheiro emprestado. Falei, velho, para eu baixar o dinheiro da aplicação, meu dinheiro está lá rendendo. Digamos que meu dinheiro está lá rendendo 3%. Se eu tirar o dinheiro de lá, ele tem que me render mais do que isso. Porque senão eu vou estar sendo burro. Então eu só falo para a pessoa, eu não quero comprar esse carro. Eu só vou comprar ele se for numa condição, e eu nem falo isso, mas tipo assim, consciente aqui. Eu só vou comprar ele se for numa condição irresistível a ponto de eu coloco ele à venda sem pressa, porque eu estou preparado. Por isso que a gente está aqui treinando, porque a gente está preparado. Eu estou preparado. Aí eu compro, por exemplo, o carro por 40%. Digamos que o carro vale 100%. O carro, eu fui lá, não vou nem colocar esse exemplo não. O carro vale 100%, eu fui lá, porque o Otávio é muito doidão. Isso não é normal não. O carro vale 100%, eu fui lá e comprei o carro por 50%. Vou e anuncio o carro a 80%, só que eu não tenho pressa. Eu não estou nem aí. Aí passou um mês, dois meses, três meses, falei, vendeu. Eu não sei nem quantos carros que eu tenho. Aí fui lá e vendeu. Pronto. Aí eu realizei. Entendeu? Eu realizei. Então, por exemplo, isso aqui é o que aconteceu com aquela Mercedes que o Marquinhos dirigia. É um carro que valia 130 mil. Eu fui e comprei esse carro por 45 mil reais. Então, eu peguei e anunciei o carro por 100 mil. Eu coloquei esse carro para vender por 110 mil ali. E eu acabei de colocar ele nessa negociação aqui da compra desse imóvel de 1.6 milhões. Eu coloco ele pelo valor que ele vale. E na negociação, isso que é o legal. A pessoa que está vendendo, ela está em desvantagem. Então, a pessoa chega e fala, quer dizer, estou te vendendo uma mansão aqui e tal, 3, 1 milhão e 600 de reais. Eu, não, não estou querendo comprar, não. Não, velho, pelo amor de Deus, me compre aqui. Não, não quero, não. Não, velho, eu pego o imóvel, eu pego o carro e tal, mas eu só preciso de um pouquinho de dinheiro. Por isso, a gente tem que estar preparado, porque a gente usa a nossa preparação com quem não está preparado. Isso é usar inteligência, você ser inteligente. Por isso que a gente tem que ter não só as posses, mas sempre também uma cenourinha. Por quê? Porque a pessoa entra na negociação, não por causa das trocas, mas sim por causa da cenourinha, do dinheiro que ele vai pegar ali agora. Aí eu dou no imóvel de 1 milhão e 600, eu tenho que tirar 280 mil do bolso, que eu ainda parcelei 6 vezes, para poder entregar. Por quê? Porque a pessoa precisava. E aí, para ela, para essa pessoa, eu coloco no lugar dela, para ela também é melhor. Porque agora, antes ela tinha um ativo, um negócio de 1 milhão e 600. Agora ela tem um carro de 100 mil, um outro de não sei o quê. Então, é muito mais fácil você vender um negócio de 100 mil do que você vender um negócio de 1 milhão e 600. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti